Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, entendeu? O conteúdo de hoje vai ser como, eu decidi fazer aqui do trabalho né Mostrar todas as minhas blusas de time, entendeu? Até as que eu não uso mais, que já tão pequenas né, que tão antigas Mas eu organizei direitinho aqui pra vocês, entendeu? Eu vou mostrar, entendeu? Falar um pouco qual que eu uso mais, pá e tal Bateu essa ideia, entendeu? Esse conteúdo aí pra vocês Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixa o like tão, fortalece nós aí, muito aí, entendeu? E é isso, vambora pro vídeo rapaziada, espero que vocês gostem demais aí Comenta aí, deixa um comentário ao seu critério né Deixa um comentário, se não deixar eu vou ficar p*** Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, já organizei aqui Tem, vou contar de um que eu sei, nem eu não sei quantos que tem Beleza, vamos pro vídeo lá Então rapaziada, olha aí, essas são as blusas, entendeu? Tem várias ó, tem no Flamengo aqui Essas daqui rapaziada ó, essas assim, as primeirinhas ali ó As três primeiras, a do Manchester United, a do Shakhtar, a do Onesk e aquela ali da Bélgica Essas aqui são pequenas também Essa, essa, essa E essas três aqui, essas três aqui são pequenas Essas duas aqui, entendeu? E o resto, tudo é que eu uso ainda, entendeu? E aquelas ali já estão pequenas ó Essa aqui é do Flamengo, entendeu? Braba Do Ajax Entendeu? Nossa, eu deitei muito com essa bruda já Essa aqui é do City, entendeu mancha? Essa aqui é braba Tem a do Manchester aqui, entendeu? Mas acabei lavando aqui ó Não sei o que que é, não sei se é Que não pode lavar na máquina né Mas eu acabei lavando aí Aí pô, saiu aqui os negócios Essa aqui também ó Da Inter de Milão também saiu, olha Essa aqui ó Aqui do City também saiu Aquele que tá escrito o Etihad Aí tem a da Argentina Tem a da Bélgica né, antiga A do Shakhtar Donetsk A do Manchester United A do Cavani aqui do Uruguai Essa aqui do Rames Rodrigues Braba mano Rames Rodrigues Essa aqui, essa aqui tem é Como é que é? Essa aqui tem manga rapaziada Ó, vou tirar pra vocês verem Calma aí Aí se liga Braba tá, o pior é muito que essa blusa velho Saudade Pena que ficou pequena Braba hein É louco aí rapaziada Até que deu uma quantidade maneira de blusa que eu tenho Ah não rapaziada, minto Eu tinha muita rapaziada Muita blusa Só que ficou pequena Eu dei tudo pros outros Rapaziada meu Eu tinha muita blusa de time Muita mesmo Muita mesmo Não é uma exagera Tinha muito Agora vamos ver o que aconteceu aqui Eu vou contar até as que eu não uso mais Essas são pequenas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez blusa rapaziada Dez blusa Vamos lá Uma Fofoca pô Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze São onze blusas rapaziada Isso aí Onze blusas Agora cinco Entendeu Só blusa braba né Tem umas blusas mal tinha muito Rapaziada Seriamente mesmo Comprei qual que vocês acham mais bonitinho O que vocês comentam aí Da opinião de vocês aí nos comentários agora aí Nesse exato momento Rapaziada é que eu gosto mais de usar cara Pô é difícil Mesmo que tem algumas que saiu já os negócios Mas eu gosto de usar mesmo assim Eu gosto de usar a do A do Monster United A do Ajax Pô não rapaziada Não tem como escolher Não tem como Não tem como escolher Infelizmente eu não tenho como É muita blusa Muita história Muitos dribles Que eu dei com essa blusa aí Entendeu Que eu tava com ela no corpo né Dribles eu dei com o pé né Então rapaziada O vídeo é basicamente esse Entendeu E comenta aí Não deixa de comentar aí Qual que vocês gostaram mais Entendeu Eu achei Achei Rapaziada Eu tinha muito Mais de 30 blusitinhas Ou 40 eu acho Mais de 40 Um pouquinho É acho que é isso mesmo Mas eu tinha muito rapaziada Muita mesmo Eu tinha muita blusitinha Sinceramente E entendeu Mais uma vez rapaziada Não se esqueça Quero que vocês comentem aí Qual que vocês acham mais maneirinha Pra ter até as antigas Entendeu Porque as vezes alguém As blusas são mais bonitas Né Da opinião de vocês Tem vários Esse ângulo aqui Só Olha o meu Trepezinho ali Tá Entendeu Tá entendendo Não Braba Aí E é isso E o vídeo foi esse rapaziada Espero que vocês tenham gostado Entendeu Se inscreva no canal Deixa o likezão pra nós Compartilha com o geral Entendeu Tem que compartilhar Se não compartilhar Eu vou ficar puro Eu já falei já Compartilha o vídeo aí E é isso Muito obrigadão E até o próximo vídeo Rapaziada Valeu Valeu